Patrei que investiga. E aquele casaco que você empresteu pra Julie? Pô, da hora, hein? Casaco que eu emprestei pra Julie? Meu? Julieta é pega na mentira. História faz cela do casaco. Também não faço ideia. Aliás, ontem ela nem foi em casa. E Romeu decide abrir o jogo. Se eu te contar, você promete eu não falar pra ninguém? Eu prometo. Eu tava com a Julieta. Nesta sexta, 15 pras 9 da noite, a infância de Romeu e Julieta. Tchau, tchau.